Conheça a empresa que é referência nacional em eficiência energética e geração responsável de utilidades. A Ecogem Brasil lidera o mercado com soluções econômicas e sustentáveis. A necessidade da descarbonização tem feito muitas indústrias buscarem pela transição energética. Essa mudança pode melhorar não só a eficiência, mas até a captação de recurso junto aos bancos. Com mais de 20 anos de mercado, a Ecogem é especialista em ajudar empresas dos mais variados segmentos a fazerem essa transição. A Ecogem é uma empresa responsável pela geração de utilidades, tanto energia elétrica quanto energia térmica e outros tipos de utilidades para grandes nichos industriais, complexos comerciais. A Mitsui veio para nos trazer um impulsionamento financeiro para que a gente pudesse diversificar cada vez mais o nosso portfólio. Para estar entre as principais empresas do setor, ao longo dos anos, a Ecogem apostou em um modelo de negócio que conta com uma atuação única e diferenciada. A gente identifica qual é a demanda do cliente, que geralmente permeia por transição ou segurança energética. A partir desse pré-projeto, nós somos responsáveis pela implementação dessas plantas dentro do próprio cliente, então seja uma usina fotovoltaica, seja uma geração de vapor através de uma solução de biomassa. E a partir daí, nós somos responsáveis também pela operação e manutenção dessas plantas. Sempre buscando atender os clientes de forma mais completa, recentemente foi desenvolvida uma nova solução, a Ecogem 360, um produto digital voltado à eficiência energética e descarbonização através da inteligência de dados. Captar esses dados, trazer insights relevantes para os nossos clientes e a partir desses insights, a gente tem toda a capacidade de implementar as mudanças que forem necessárias para que esse cliente tenha as suas demandas atendidas. Com mais de 20 anos de mercado, 82 plantas energéticas instaladas, diferenciais como este centro de controle operacional e cerca de 300 colaboradores, a Ecogem atende todo o Brasil e gera diversos benefícios aos clientes. Diagnosticar e trazer para os clientes qual a melhor solução, o que tem maior viabilidade econômica e o que vai promover para esse cliente esse processo de transição energética, que contribui inclusive por um processo de descarbonização que o próprio mercado vem exigindo cada vez mais forte dos nichos industriais.